Eu gostei bastante, sua didática é muito boa, simples e objetivo, deu para ter uma noção legal, eu tenho trabalhado com isso há uns dois, três anos, então acho que eu estou no caminho certo, foi bom isso para mim, conseguir entender essas armadilhas que a gente tem, que a gente, como eu estava comentando lá da VECOA, que às vezes a gente fica na dúvida, não sabe se está fazendo correto, então esclareceu bastante, estou bastante satisfeito. Parabéns e obrigado. Obrigado a vocês.